Sejam bem-vindos ao canal Smiles Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, vocês viram que teve um nerf no martelo de bumba que é a evolução da adaga de bumba que é um item utilizado pelos junglers, os selvadores, e depois dessa mudança eu fiquei na dúvida qual item eu devo usar na selva. Eu tenho feito bastante testes com esses itens aí porque o martelo de bumba não tá tão viável assim e eu não quero explorar um item inicial pra depois ter que vender ele. Então, neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou explicar os itens como eles funcionam, por que eu tô colocando esses itens nas builds. Então deixa o like nesse vídeo e vem comigo que é conteúdo bom. Bem, eu tô aqui na área de treino e vale deixar bem claro que eu vou considerar itens para selvadores os itens que estão no padrão pra exploradores da selva. Então a gente tem a adaga de bumba, o cetro de manequim e o olho da selva. Os outros itens, embora você possa utilizar nessa composição de build também, a gente não vai citar nesse vídeo aqui porque a gente quer ser um pouquinho mais específico na questão de itens iniciais para selvadores. Então o primeiro que a gente tem é a adaga de bumba. A adaga de bumba era muito feita por causa do martelo de bumba, né? Que o martelo de bumba era extremamente forte, dava redução de intervalo com penetração, com ataque básico depois dava um dano adicional, curava, reduzia em intervalo. E aí? O que tá rolando aqui? O martelo de bumba agora dá 300 de vida, 200 de mana, 10% de redução de intervalo. Após lançar uma habilidade, seu próximo ataque básico causará um dano adicional de 80. Após acertar o ataque básico fortalecido, seus intervalos serão reduzidos em um segundo e você cura 5% da sua vida máxima. Viram que não tá tão legal assim? Então o que acontece? O martelo de bumba eu basicamente excluí da minha build. Ao menos que eu esteja ali com um personagem fazendo o ataque reset com Lamento da Hydra e isso só numa situação muito específica eu vou utilizar esse item aqui. Vamos dar uma olhada na evolução que é a lança de bumba. 60 de poder físico, 90 de poder mágico, 200 de vida, 10% de redução de intervalo. Seus ataques básicos causam 50 de dano real e suas habilidades causam 50% de dano contra monstros Camps da Selva, mais 50% contra Camps da Selva, estruturas e chefes. Quando qualquer um dos seus inimigos morrer, você recebe 10% de bônus de poder por 10 segundos e é curado em 10% da vida e regenera 10% da mana. Quando qualquer um desses inimigos morrer, quer dizer que quando qualquer um desses inimigos da Selva morrer. E aí a gente tem alguns probleminhas nesse sentido. Por quê? Esse bônus aqui, ele não funciona contra deuses. Veja. Esse bônus só se aplica pra monstros e chefes da Selva. Então, é um item que eu também não usaria. Por quê? Porque a gente tem ali 60 de poder, 200 de vida, 10% de redução de intervalo. E a gente pode utilizar qualquer outro item que me dê poder e redução de intervalo que vai ser melhor do que esse item aqui. Veja como ela funciona contra Camps da Selva. E isso daqui pode te ajudar. Porém, é late game, né? Ó. Agora ela funciona nos monstros da Selva. Porém, é late game. Você tá no late game ali, final de partida. Pra quê que você quer um bônus por eliminar Camps da Selva? O que nos leva a acreditar que este inicial aqui, a Adaga de Bumba, que te dá 50 de vida, 50 de mana, seus ataques básicos causam 20 de dano real e suas habilidades 30 de dano em monstros da selva. Quando o monstro da selva é morto, você recebe cura equivalente a 10% da vida do monstro e recupera 25 de mana. Não é mais um item interessante na selva. Inclusive, vai sair vídeo meu jogando com esse item aqui e alguns outros vídeos ou durante a live stream que eu joguei falando que, de repente, eu precisava encontrar um outro item justamente por isso. Não é tão legal esse item inicial. A gente fazia ele pra tentar chegar no martelo. O martelo não tá tão legal assim. E a lança também não é tão legal porque ela só vai funcionar no late game e em Camps da Selva e não em inimigos no geral. Então, a Adaga de Bumba é um item que eu não gostaria e eu não indico que você utilize na selva. E em nenhum outro lugar também, tá? Já era. Aliás, precisa melhorar isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhada no olho da selva. 10 de poder físico, 25 de poder mágico. Ou seja, se você tá com físico, 10. Se você tá com mágico, 25. 10 de HP, 5. 10% de velocidade de ataque, que é a cadência. Você causa 30% a mais de dano contra o monstro da selva. Após derrotar um monstro grande da selva, você coloca uma vigia neste lugar, que dura 30 segundos. Enquanto estiver na selva, você ganha 15 de HP, 5. E 10 de MP, 5. Este item inicial é melhor do que a Adaga. Sempre foi melhor do que a Adaga. A questão era, eu vou fazer a Adaga pra evoluir pro martelo. Já que a Adaga não é uma boa opção, pulse só esse item que já é a melhor opção em vista do que você tinha da Adaga. Agora a gente tem aqui as evoluções. Protetor da selva, 55 de poder físico, 80 de mágico. 35 de proteção física, 25% de velocidade de ataque. Enquanto estiver na selva, você ganha 12% de poder e 12% de proteções. Pra quem que é bom isso daqui? Pra junglers, em geral. Mas em junglers que você tem uma velocidade de ataque como algo que é importante, por exemplo, uma Kali, uma Aracne, uma Willix, que não seja um Fenri, que depende mais de habilidades, este item aqui vai ser ainda melhor. Por quê? Porque vai te dar velocidade de ataque também, então isso vai te ajudar. E na selva você tem todos esses bônus aqui funcionando, 12% de poder e 12% de proteções. Nós temos aqui também o Vidente da selva, 60 de poder físico, 90 de poder mágico, 25 de proteção física, 30% de velocidade de ataque. Você causa 30% a mais de dano a monstros e chefes da selva. Após derrotar um monstro grande ou chefe da selva, você poderá ver vigias por 15 segundos. Pra quem que é importante isso daqui? Pra quem tá fazendo a selva e que quer ter essa visão do mapa. Funciona bem? Na minha opinião, não. Dos dois aqui, eu evoluiria para o protetor da selva. Isso daqui funcionaria melhor se você tivesse um mapa muito mais desafiador e muito mais difícil de você se movimentar, porque aí você teria visão das vigias do adversário e tudo mais. Então, eu acho que é viável você utilizar o olho da selva em todos os salvadores, principalmente nos que dependem de velocidade de ataque. E a evolução dele, protetor da selva, funciona muito bem também. Agora nós vamos falar da última opção, que é o cetro de manequim. Mas antes da gente falar dessa última opção, deixa bastante like nesse vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você pensa, o que você anda fazendo. E me segue na Twitch, twitch.tv.tvcílios. Ah, e vai ter sorteio essa semana. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para o Atafest, que é o programa que reduz o lag do seu smite de outros jogos aqui no PC. A novidade é que o programa está gratuito agora para os brasileiros, depois de muita negociação. Então, vai lá e baixa. Cetro de manequim. 10 de ataque básico, ou seja, aumenta o seu dano no ataque básico, dá um dano de 10 no ataque básico, e 10 de proteção física. Inimigos atingidos por seus ataques básicos são queimados, sofrendo 12 de dano físico por 2 segundos, e redução de cadência e velocidade de ataque em 3,5%. Monstros da Selva sofrem 4 vezes mais dano e restauram 15 de vida e mana se eles morrerem, quando estiverem sido queimados. Este efeito acumula até 4 vezes. Para quem que é bom isso daqui? Para todo jungler. Para todo jungler que quiser bater em Monstros da Selva um pouco melhor, ter um pouquinho mais de dano ali, e também quiser dar um dano adicional no adversário com um ataque básico. Funciona melhor do que o olho? Na minha opinião, não. Tanto que esse item não é tão voltado para a jungle assim, embora ele esteja ali como exploradores da selva, ele já foi muito utilizado em outros personagens, como Belon, Elan Chain, na solo lane, batendo em todo mundo. Mas funciona. Agora a gente vai dar uma olhada nas evoluções. Lâmina oculta de manequim. 90 de poder mágico, 60 de poder físico, 30 de proteção física, 5 de redução de dano. Se você não tiver causado ou sofrido dano nos últimos 5 segundos e atingir uma divindade inimiga, Monstro da Selva ou Chefe da Selva, eles sofrerão imediatamente 20% da vida atual como dano físico e serão desacelerados em 20% por 5 segundos. Para quem que é bom isso daí? Para Thanatos, para Fenri, até mesmo para Willix, para qualquer personagem que você queira dar um dano de burst no adversário, para uma Morgan que esteja na selva, porque isso daqui vai aumentar o seu dano no adversário no primeiro momento que você acerta ele. Então o seu dano de burst vai funcionar muito bem. Pode funcionar também Kali, Bakasur, Aracne, se os personagens dependem de cadência? Pode, mas funciona melhor neles o olho. Então esse item aqui é mais voltado para burstar o adversário, ou seja, dar aquele dano muito alto num período curto de tempo. Agora a gente tem aqui o massa de manequim, ou a massa de manequim. 50 de dano no ataque básico, 100 de vida, 30 de proteção física. Inimigos atingidos por seus ataques básicos são queimados sofrendo 60 de dano físico por 2 segundos e tem sua cadência reduzida em 10%. Monstros da Selva e Chefes sofrem 4 vezes mais dano e restauram 2,5% da sua vida e mana, se eles morrerem enquanto queimados. Esse efeito acumula 4 vezes. Para quem que é bom isso daqui? É bom para personagens que dependem de ataque básico. Uma Kali, um Bakasur, um Elantien, uma Belona, qualquer personagem que esteja fazendo a Selva ou não fazendo a Selva, vai funcionar muito bem este item aqui para amplificar a questão do dano no ataque básico. Ele te dá 50 de dano de ataque básico, isso é bastante, então se você tem uma Kali com muita velocidade de ataque e você coloca esse item aqui, ela consegue dar bastante dano, comba muito bem com lâmina de Kim, comba muito bem com katana acelerada e martelo congelante. Inclusive se você fizer isso daqui, se você tiver com este item e fizer uma build parecida com essa daqui, numa Kali, por exemplo, você consegue ter resultados muito bons. Aqui a gente tem uma Tab de Ninja, uma lâmina de Kim, uma katana acelerada, um martelo congelante e aqui nós temos uma foja de sangue. Este item vai combar muito bem, vai fazer com que ela dê bastante dano no ataque básico, até mesmo porque ela vai estar com uma cadência muito alta e aí você vai ter a condição de multiplicar esses danos, né? Não só com a lâmina de Kim, mas também com agora o nosso massa de manequim. Então este item vai funcionar muito bem para exploradores da selva que vão depender de ataque básico e também outros personagens que você queira fazer uma build baseada em ataque básico. Não quer usar o martelo congelante, por exemplo, quer usar mais velocidade de ataque. Você, por exemplo, fazendo uma build assim, você consegue bater muito e essa build aqui funciona se você tiver ali condições de ficar batendo no adversário com ataques básicos. Então o seu personagem, ele vai fazer a selva e você já tem em mente que ele vai ser um personagem de ataque básico, esse item aqui pode funcionar muito bem. Se você quer fazer um personagem de ataque básico voltado mais para a cadência baseada no inicial que você vai usar, então o olho da selva pode funcionar melhor. Resumindo tudo o que eu falei aqui, a daga de bumba está saindo das minhas builds. Ela não vai entrar, ao menos que ela tenha alguma modificação, porque eu não tenho nenhuma vantagem utilizando ela. O olho da selva é uma opção viável, é uma opção bem legal, evoluindo aqui para o protetor da selva. E o seto de manequim, na minha opinião, é a melhor opção para a selva hoje em dia. A gente precisa testar um pouquinho mais, ver em quais personagens se encaixam melhor, mas eu acho que o seto de manequim é a melhor opção. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses itens iniciais para junglers e qual deles você tem utilizado mais. Deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o like também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho